Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo bem interessante, bem legal, do jeito que eu amo, tá? De acompanhar, que é batalhas de produtos da mesma marca, né? Antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal e fazer parte da família que cresce todos os dias aqui no YouTube e deixar o seu comentário, tá bom? Então, nós vamos lá. Como eu conheci esses sabonetes da Garnier de skincare, eu acompanhava bastante, né? Assim, algumas propagandas na televisão, até de uma cantora chamada Isa. E aí ela falava, né? Prometia aquela eficácia de redução de manchas e de marcas, né? A limpeza mesmo de pele ali e tal, a médio prazo. E aí eu me interessei, acabei indo na farmácia e trazendo esse aqui amarelo, onde eu percebi que, realmente, na primeira semana houve uma mudança significativa, assim, em marcas de espinha e tal. Gostei bastante mesmo. Eu uso normalmente duas vezes ao dia como indicado pela marca. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais na Garnier e acabei pesquisando, né? Na Shopee e tal, quais eram os outros lançamentos, né? Porque esse aqui eu tinha comprado na farmácia, mas se fosse comprar outras coisas da marca, eu iria comprar pela internet mesmo pra ver até se o preço era melhor. E aí eu acabei vendo que houve um lançamento que é esse aqui, né? Que é a vitamina C, anti-oleosidade, mas com plus a mais que era a questão anti-acne, né? Que seria a vitamina C mais o ácido salicídico, que ajuda aí bastante nessa questão de acne, né? De cravos, enfim. Então, eu busquei, né? Conheci um pouco mais dessa inovação, dessa mudança que eles trouxeram aí pro mercado. Lembrando que ainda existem os dois, tá? Existem os dois. E ainda existe um gel de limpeza também, que faz o mesmo efeito do sabonete, só que no dia que eu fui comprar na farmácia, que foi a primeira vez, só tinha o sabonete. Então, eu não trouxe o gel, né? Se tivesse o gel sabonete, eu traria o gel. Mas só tinha o sabonete, então eu comprei o sabonete. E aí, eu comprei esse de cá, né? Eu iria pegar pela própria Shopee, só que o preço da Shopee e da farmácia estavam similares. Então, eu decidi pegar logo, né? Porque você compra já tá em casa, pessoalmente. E aqui ele promete 46% menos oleosidade, 33% menos acne e 38% na intensidade de marca de espinha, tá? Aqui ele é vegano e tudo mais, é maravilhoso, tá? Também indicado pra você usar duas vezes ao dia. Só que existe uma grande diferença entre esses dois. O azul, ele é como se fosse um esfoliante, tá? E o de vitamina C, não. Ele é bem cremoso. Entre os dois, quais eu prefiro ir... Qual, na verdade, né? Não são quais, porque só existem os dois. Eu compraria o azul, tá? Se fosse pra comprar novamente, compraria o azul. Eu acho que ele tem um foco aí, né? Essa questão anti-marcas, anti-acne, anti-oleosidade. Ele é mais completo, então, ele traz esse plus a mais. Claro que o amarelo tem o seu valor, até porque foi por ele que eu me apaixonei pela marca. Realmente é muito bacana. Então, assim, os dois fazem um bom trabalho. Você vê uma mudança na sua pele rápido, tá bom? Então, com certeza, eu compraria os dois, né? E na falta do azul, compraria o vermelho. Compraria o amarelo, tá? Mas, com certeza, esse aqui tá super aprovado. Então, foi essa a resenha, tá bom? Um beijo e até a próxima.